Valk, Pustudinho. Boa noite. Como bom baterista que é, o que você sentiu quando o Marcelo Bonfá tocou bateria no celular durante um programa ao vivo? Cara, eu senti uma vergonha alheia, intergalática. Foi um dos momentos mais constrangedores da história da TV brasileira. Não, da TV brasileira não. Foi um dos momentos mais constrangedores da história da TV mundial, em todos os tempos. Abraço.